Tá com saudade de mim O DJ 27 paraense, porra! Se inscreva no canal do DJ Wellington Promix no YouTube e deixe seu like! Uhul! Wellington Promix, porra! Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, uns a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não pingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Quando te vi em comum, amor reniçou dentro de mim Eu sou super E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias em ti Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar Volta pra mim, aonde está? Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Pra somar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Quero tentar nossos momentos Pra sempre eu e você O DJ dos setes paraense Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com você Sou O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ de um ninho consagrado Vou com você Sou Vou com você Sou Ela está de volta mais uma vez O Elton Promix Forra Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão? Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta E vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta E vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Comigo Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais O Elton Promix Forra Hoje a noite e as estrelas brilham mais Eu percebo Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Teus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço Para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feio, mas Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós E se eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, eu me deixou Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Aί aí aí! Aí aí! Aí aí, aí! Acabou! Aí aí! Acabou! Aí aí! Acabou! Uels são prontos e expo? Meu amor, vou encontrar você no mega príncipe Com esse som vou mostrar também que eu te amo Não vai resistir quando você ouvir Se gentil sentir é só tocar Na coroa eletrônica vão te levar E mostrar verdadeiro amor Eu sou príncipe, príncipe meio Eu sou um sonho brasileiro Meu amor, mais um P pra mim Quero te beijar Sei agora que você é príncipe meio Uhul! O DJ dos sexes paraense, porra! Manda! É Electra! Eu que planejei contigo uma vida inteira Que ia te dar o sol e sai a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Prometo te amar Prometo te amar Te dar meu paraíso Mente tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mente tão bem Se inscreva no canal do DJ Weriton ProMix No Youtube e deixe seu like Eu sei que agora quer lutar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não é isso mesmo Não É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É Billy Brasil Que não deu Sabe essa música Lembra você Lembra você O Weriton ProMix Porra Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão Que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste escutar Essa canção que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra você E eu Lembra você E eu E fudeu Sabe essa música Lembra você E eu Lembra você E eu Era você E eu Espera que a gente se perdeu Uhul O Weriton ProMix Porra Talvez você já saiba E eu Não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Juntos está seu nome em mim Juntos está seu nome em mim Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Banda M-Sync Uma pancada de sucesso Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só para eu dizer Tudo que eu sinto por você O DJ Alessandro Duarte O DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Por que ela partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Oi! Wellington ProMix Boa! Tenho uma história Pra te revelar Um segredo Que não posso mais guardar Tente ouvir Prestando muita atenção Só uma coisa Peço não se assuste não Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo dela E ela não sabia Pesquisei seu endereço Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você A menina dos meus olhos Que eu me apaixonei A menina que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar que era Amada mesmo Sem saber Admirada muito antes De te conhecer Você me perco E esse tempo todo Sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia Vagá Nos meus corões Nos pensamentos meus Até que um dia Dentro do ônibus Aconteceu As nossas vidas Se encontraram Obrigado O meu bem O DJ dos sets Paraense Forra O lugar Ou os canivais A marca do belo No Brasil Eu acorde pensando Em te falar Alguma coisa Que faça lembrar De tudo Que vivemos Por amar Nas noites Que fugimos Sem pensar Agindo Por impulso Da paixão Seguindo a voz Que vem do coração Deixando acontecer O nosso amor Mais puro E verdadeiro Que uma flor Você não sai Da minha memória Mesmo assim Não tem mais volta Pois me trocou Por um alguém Atração Só de momento Minha vida Dediquei A esse amor Que não valeu Mesmo assim Eu te guardei Nas lembranças Que me dei Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Oh, baby Mas conquista só Sem morte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim Jamais dizer a ver Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim Já se morrer de amor O DJ dos sets Para esse Porra Se inscreva no canal Do DJ Wellington Pro Mix No Youtube E deixe seu like Tá com saudade De mim Andar chorando Por aí Eu sei Fingir que me Esqueceu Mas sei Seu coração Ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Isso é Manu Partido Tá com saudade De mim Andar chorando Por aí Eu sei Fingir que me Esqueceu Mas sei Seu coração Ainda é meu Ainda é meu Se esconde não Baby Eu vou te achar Baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Bebe pra esquecer de mim Aventuras Aventuras nove vivas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Oh, 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 oh O DJ dos sets Paraense, porra! O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você O seu jeito de me amar Me faz enlouquecer Meu eterno amor Não vivo sem te ter Oh, oh, oh Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa paixão Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Meu S coelho I love you, I love you, I love you Sou um das coelhete Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Meu S coelho I love you, I love you, I love you, demokrat macht Com o ProMix, porra! Eu sempre relembro Dos dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem que te faça mulher Vem Vem no meu colo Vem 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 aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão 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 não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar Uhul Uhul Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem buscar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querê Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu papo efeito Você é o meu papo efeito Vou contar a minha história de amor O DJ dos sets paraense, porra Você é tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei amor Vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Você me perdeu e agora chora Vai, vai meu amor Segou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Banda Fruto da Terra Cabo, cabou Cabo o cabo O cabiou, dançou Dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou Os irmãos metralha Os irmãos metralha Carregando sucesso Carregando sucesso Vai que cobra Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fossem os carinhos seus O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando e pedindo Para o mar Trazer você Te preciso Eu preciso desse amor Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só E eu me encontro só Penso em você olhando o mar Sua brisa a me tocar Como se fossem os carinhos seus Do barulho das ondas O barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Eu me vejo assim Só pensando em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Já amanheceu Não te vejo Continuo Sozinho Esperando E pedindo Para o mar Trazer você Só pensando Em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas e a luz do luar E a noite chega E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui Está tão frio aqui Se inscreva no canal Do DJ Wellington ProMix No Youtube E deixe seu like